Resident Evil 7, no último vídeo aqui, paramos aqui com o Joey, o Joey que conseguiu o vírus da seringa, né, o antídoto, mas aquele outro monstro apareceu e levou a Zoe, né, vamos continuar a nossa gameplay de onde nós paramos no último vídeo, vamos que vamos vamos ver aqui como é que está o inventário, a gente pode combinar o galho, não, também não, policócio não temos, vamos aí, vamos para essa área nova, não vou nem entrar ali na água, eu acho que tem vai ter na água, né Opa! Centropeia Estou me arriscando aqui que eu nem sei se tem crocodilo aqui, né Se tiver, opa, 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 que diabo é isso? Ué Não é aquele jacaré do começo? Olha que merda Temos um galho aqui E agora? Vamos combinar item aqui, né, dois galhos Ela também tem Como é que eu vou passar por esse crocodilo aqui, galera? Ai! Nossa, velho! O que é que eu vou fazer agora, galera? Vamos dar uma olhada aqui, bem no cenário Vamos dar uma olhada Porque eu não vou poder atacar esse crocodilo Preciso de recurso Como é que eu vou atacar aquele crocodilo aqui? Eu estou voltando aqui, galera, para ver se eu consigo achar alguma coisa Se eu estou olhando aqui, eu não vou conseguir É, não tem Vou ter que seguir em frente Vamos ver ele dando soco nesse troço aqui Vamos ver o que está acontecendo aqui Nada 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 Olha bem o cenário, para ver se eu acho recurso Vamos aqui pelo canto Aqui pelo canto Acho que não tem, né? Não tem Vamos usar aquele recurso aqui embaixo Nada Agora Agora me explica como é que eu vou passar por aquele janarão Me diga Será que ele não vai me pegar? Será que ele não vai me pegar? Não me pegou Não me pegou Não me pegou Dá para ali Opa Beleza Empurrei a lança Como eu empurrei? O O jacaré Cara, eu só vou jogar nele se ele vir para cima Se ele vir para cima eu ataco Deixa ele quietinho na dele Não me pegou Opa Não deu Caramba Sucata Ele não está me atacando Vamos fazer o seguinte Vamos combinar itens Beleza Ele não está me atacando Deixa ele lá A garta Mergulhou Mergulhou E agora? Onde é que essa coisa foi? Onde é que esse fio de uma regra estava? Ai! Não sobe Ele vai ficar rodando ali Cara, ele vai ficar rodando ali Não vai ter jeito Tem que ir para ali Acho que vou ter que lançar esse bicho Deu certo Deu certo Passa, 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 tem outra ali Bom Vamos primeiro dar um Amor Cuidado químico Tem duas horas Cuidado químico eu vou combinar com Beleza Temos a proteção Tentar para ali E virar o voo Vai, 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 vai Vai! Vai! Nossa! Não vai ter jeito não, galera Vou ter que ir Na maciota mesmo Beleza Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito Vai ter que ir Vai girar, mas aqui, ó Ok Vamos ali Combinar item A galera que vem curtindo aí Poder deixar um gostei Compartilhar o vídeo aí, galera Ajuda muito o canal aí Se tiver três amigas aí Vai espalhando aí a galera aí Ajuda muito o canal aí Compartilha o e-mail Vai se era para vir para cá Eu não sei E era mesmo Vai ter o outro que eu sei Cadê ele? Olha o deck O miserável Mais outros cicatos Vão combinar aqui Para fazer Um item de novo Beleza Balança Cadê ele? Cadê você? Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vão Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Então vai ficar Vamos lá Nossa Senhora Caraca, velho Tem dois O que é agora, galera? Vou ter que vir para cá. Aparecer um aqui, eu estou enrolado. Nada. É para cá mesmo. É um pântano mesmo. Vamos aí. Isso não está me cheirando bem. Minhas escadas. Bomba! Vamos ver aqui. A bomba caseira é para criar pelo Joey. Pressione o RT para colocar no chão e aperte para detonar. Ok. Ok. Beleza. Mas por enquanto... Eu tenho certeza que aquela geladeira tem alguma coisa ali. Ai! Ai! Sabia que ele ia aparecer aqui. Reduz a dificuldade... Não. Vamos aí. Dificuldade normal, galera. O jogo mesmo, ele auxilia para você ter uma dificuldade mais excessiva, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos aí. Vamos ver lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. por essa briga, porque esse pequenininho aqui era um canal. Agora não tem como eu passar? É impossível de eu passar, caramba. Vamos aqui. Como não tem jeito, vamos combinar o item aqui, beleza? Ele vai vir para cá, que eu sei, olha lá, vem, 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 vamos melhorar nossa. Beleza. Enquanto eu não conseguir recurso, não vai ter como entrar ali na água, né? Eu sei que naquela geladeira tem recurso, mas é impossível de eu entrar ali. Vou combinar o item aqui, beleza? Ele vai entrar, então por enquanto vamos deixar aquilo quieto. Nossa, o bote também é bem grande, galera, bem extenso. Opa! Outra área segura. Beleza. Bomba! Outra bomba. Espera aí. Ó, gata. Se eu bem me engano, tem uma bomba lá fora. Se eu bem me engano, tem uma bomba aqui. Não, 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 deixa a bomba. Não pulsa ainda. Agora eu fiquei em dúvida. Vou continuar aqui. Salve aqui. Transcrevi o salve aqui, né, galera? Segurar aqui. Seguindo aqui. Provavelmente deve ter recurso aqui embaixo, né? Mas... Esse... Esse jacaré... Esse jacaré... O crocodilo andando pra cima e pra baixo aqui é meio complicado. Ai! Não era pra cair não, animal! Vamos de novo. eu acho que tá meio de cara o recurso galera vou ver uma nova sobrevivência e agora não tá me fazendo nenhum favor critério Temos essa bomba e temos a mão tá muito cheio de crocodilo pelo que eu tô vendo tá ciscando por aqui não posso nem vacilar aqui beleza vamos ver o que tem pra cá uou ah ela da mãe sai 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 o que tem aqui velho ah o galho sai é muito opa 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 sai corre 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 sai meu deus morreu não nossa vou comer beleza acabou parece que sim opa lança o cuido químico vamos lá nossa direitos e não temos nada bom bom eles atacaram em grupo e agora e agora será que tem crocodilo aqui ela é lança feita ela é lança feita olha se não tem olha pra ali a galera tem que achar tem que achar sucata temos mofado chegando perto temos a bomba também né chato ai merda esse aqui é chato esse aqui é o mais chato galera vamos lá esse aqui pra matar no braço é complicado novamente já dificultou um pouco hein parei que tava muito fácil o game nos vídeos anteriores mas esse aqui já complicou mais um pouquinho já deu uma explosiva eu não vou beleza 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 Pelo menos danos, estou mais esperto aqui, né? Beleza Lança de arremesso Temos uma Mais um galho Agora que eu vi, cara, que tinha lança Bom, ali tem três lanças feitas Tenho mais chance de pegar aquelas lanças feitas Eu já não quero ele Eu já não quero ele Onde é que ele está? Vem cá, vem fi Vem cá no papai Vem cá pra cá, que eu sei Olha só Olha lá Então Opa, opa Sobe, sobe, sobe Beleza Uma Duas Três Sujo Aspiciador Nós temos Três lanças, né? Vamos lá Ele está quieto, deixa ele quieto Vamos lá Nós temos Nós temos Três Vamos dar um pouco de cura Um bicho ali Eu vou pensar nele Beleza Vamos embora Um 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 Beleza, pegamos por trás? Opa! Vou tentar pegar aquele do químico. Beleza! Opa! Beleza! Tranquilo! Vamos de boa! Opa! Opa! Tropeia! Opa! 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 Olha lá! Os que ficaram para trás. Vamos dar uma olhada aqui. Mais recursos. Vou dar uma conferida. Vamos reaventar aqui. Como é que a gente tá? A procura. Beleza! Mais! Beleza! Temos cinco. Vamos bem! Cinco recursos. Eu não estou vendo nada de interessante aqui. Mas... Uma escada ali. Ele não passa para cá. Vamos pegar. Vamos pegar uma grade. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Uma escada ali. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos ver se tem algum recurso para cá É porra, olha para mim, vamos matar essas coisas Bom, já se tem recurso à toa, não tem nada de interessante Como é que eu estou aqui? Três lanças ainda Não estou vendo nada de recurso Não posso eu cair ali para pegar Vamos continuar aqui galera Aqui não temos nada Não... Vamos seguindo aqui né Nada... Bom, a gente vai ter que pular Não sabia? Os dois ali Pela da mãe Ai! Vai! Nossa! Não... Vamos tentar de novo Estão ficando mais fortes Estão ficando mais fortes Cara, eu não sou de gastar lança, mas eu vou ter que gastar lança não Está no bruxo, no bruxo mesmo Vai vira 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 Agora eu dei um muro mais forte. Eu não caí. Opa! Nossa! Galho! Ele tá dando bastante recurso, né? Isso tá me estranhando um pouco. Opa! Opa! Eu não acertei. Esse mofado não tem jeito, não. É no muro, meu filho. Ah, não! Cacete, velho. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, velho. Que merda. Tem recurso. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda aqui, galera. Vamos lá. Vai. Agora, energia, né? Agora eu estou nascendo de tudo que eu tenho lado, vou comer um troço dele só para garantir Embaixo não tem recurso nenhum, eu não vou nem arriscar Opa! Outra sala segura, outra esfijema Vamos dar um salve Seguindo, cautela, ouvindo aquele mofado, pula aqui não é um saco Parece um saco Esse aqui, quando começa a dar muito recurso assim, galera, já sabe né Pode esperar Tem muito recurso assim, pode esperar Pelo menos dos crocodilos nós fugimos Recurso ali Beleza Pura Tô falando, tá dando muito recurso Tô falando Tô falando Tô falando Com certeza. Agora eu sei o recurso daquela bomba. Vamos saber como a gente vai usar aquela bomba. A bomba caseira é criada pelo Joey. Pressiona o LT para colocá-lo no chão, apete e para detonar com o X. Beleza, temos três. Cura tem bastante. Galho a gente tem três, mas precisamos de... Sai, 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 sai. Ai! Ai! Meu Deus! Ai! 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 Sai, 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 sai. Ai! 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 Nossa! Torre, torre! Ele é muito forte! Nossa! Vai explodir! Meu Deus! Tem muito recurso! Pelo menos tem bastante! Usei todos os nós! Vamos lá! Agora vai ter tudo no braço! Eu não estou no crocodilo né galera! Pijama! Boxeador! 12! É só para aumentar a qualidade do... Do boxeador! Do boxeador! É um sacerdote! Do boxeador! 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 Por que você pode fazer isso comigo? Vá fora daqui, Jack! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Rapaz! Esse aqui é o próprio irmão, hein! Puxa! 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 O que aconteceu com você? As redes sociais aí galera! Facebook, Twitter, Twitter E Mixer.com Faço muitas lives de lá! Beleza? É isso aí galera! Eu vou ficando por aqui! Até a próxima! Falou! Tchau! 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 Tchau!